Os ursos polares majestosos predadores do Ártico estão ameaçados pela mudança climática com estimativas que indicam que a população pode diminuir até 30% nas próximas três gerações. Enquanto isso, as borboletas polinizadoras essenciais enfrentam desafios devido à perda de habitat e ao uso de pesticidas resultando em um declínio alarmante de suas espécies em muitas regiões. Os jaguares grandes felinos que desempenham um papel crucial em seus ecossistemas estão ameaçados pela caça e pela destruição de seu habitat, com suas populações em declínio, especialmente na América Latina. Por sua vez, as tartarugas marinhas que enfrentam muitos desafios durante suas migrações, como a poluição e a captura acidental, vêem seus números reduzir drasticamente, com estimase que apenas uma em mil chegue à idade adulta. Os recifes de corais ecossistemas marinhos ricos em biodiversidade estão sob grave ameaça devido à acidificação dos oceanos e à mudança climática, resultando na perda de corais em todo o mundo. Enquanto isso, os cangurus símbolos icônicos da Austrália enfrentam desafios como a urbanização e a caça com algumas espécies, contabilizando apenas milhares de indivíduos.